Pessoal, eu vi essa dica aí, ó, rodando no WhatsApp, pra não deixar o fio embolando, o que o cara faz? Coloca os três, um em cima do outro, o vermelho tá saindo aqui normal, né? O verde, que é o segundo, ó, ele é furado, o vermelho aqui também é furado, e sai pra fora, o verde sai do verde e passa dentro do vermelho, E o azul, que é o primeiro, no caso qualquer cor, né? Sai daqui, sai o cabo, entra no próximo, aí já sai aqui, o próximo sai junto com ele, entra no próximo, E aí o próximo já sai, os três juntos, e na hora de puxar, ó, sai todo mundo junto, e não embola os cabos. Testei aqui, já acabei bastante com o rolo, já usei mais ou menos a metade dele, e funcionou aí, beleza? Mais uma dica aí, falou!